Quando eu ia às lojas, eu ia ouvindo conversas sobre a Cine, a Horace, ouvia falar em Horace, ouvia falar em Horace Cine e nas BBSs, havia uma loja que o dono da loja tinha a maior BBS de Portugal, que era a Louse Park, eu fui perguntando, naquela altura a Cine era uma elite, então quem pertencia à elite não gostava de facilitar a vida aos outros, então eu tentei descobrir, iam soltando assim umas informações e eu ia aprendendo, mas eu também não tinha BBS, eu não tinha modem, BBS não era obrigatório, mas eu não tinha modem, então sem modem eu não podia ligar para as BBSs, se tivesse modem a descobrir é muito mais depressa, mas ia ouvindo e depois também ouvia que telefonavam para os estrangeiros sem pagar e baixavam os jogos de lá diretamente, pronto, esse é que foi o principal fator e então em 1990, em conversas, fui conversando, tive pelo menos um ano em conversas e fui conhecendo a Horace Cine, neste caso só por ouvir falar, por ouvido, e decidi entrar, de alguma forma, eu não sabia como é que entrava, mas decidi entrar, então disseram-me que havia um computador que era o 486DX50, que era o melhor da altura, então quis comprar esse, e depois disseram que os melhores modems eram o S-Robotics 16.8, também quis comprar esse, disseram que as BBSs, os Lighting Board Systems, funcionavam com nodes, e se tivesse só um, bastava uma pessoa ligar para lá e ficava a linha automática, ocupada, então quando a linha está ocupada, o outro não podia ligar, então aconselharam-me a ter pelo menos dois nodes, dois telefones em casa, pronto, e era mesmo telefones, portanto não era uma rede à parte, eram os telefones, e então comprei dois, o S-Robotics 16.8, comecei com dois, eu cheguei a ter três nodes, mas tive dois ao início, e falaram-me que o ideal era ter o maior disco que existia na altura, que era um giga e meio, aquele disco ocupava dois slots de 5 e 1 quarto, que são equivalente a dois DVDs um por cima do outro, ainda um bocadinho mais alto, portanto foi um super computador, e então eu fui descobrindo essas situações, depois eu abri a BBS, eu fui lendo o manual, porque ninguém me queria ajudar, diziam só, havia uns mais simpáticos que diziam umas dicas, um daqui, outro dali, eu fui andando, e depois aprendi a configurar a BBS, como eu na altura gostava do estilo de música tecno, que por acaso eu confundi o estilo de música com o aerodance, portanto para mim era tudo tecno, portanto eu se calhar gostava mais era de aerodance e não de tecno, mas também gostava de tecno, e de house, eu também pensava que house era tecno, pensava que era tudo tecno, mas tecno não tem muito a ver com house, nem com aerodance, que nós chamávamos dance music também, mais tarde, e então a BBS era de real tecno BBS, ou só tecno BBS, real tecno BBS, houve umas alturas que eu punho o D atrás, THE, e outras alturas que não me colocava, então abri a BBS, e aqueles poucos amigos que eu tinha, eu dei o número e comecei também a fazer marketing digital, a colocar os NFOs e os FileID .diz, a minha BBS era em PC, com o 486 DX50, com um disco de 1,5 GB, 2 Nodes, o S-Robotics 16.8, e então também em Portugal já, também foi falada por causa disso, eu tinha a melhor BBS de Portugal a nível de equipamento, não era a nível de software, que eu não tinha nada lá, mas a nível de equipamento foi falado, porque pronto, era um meio pequeno, a elite não era muita gente, era no máximo 500 pessoas em Portugal, e eu entrei para a elite logo com uma espécie de Ferrari das BBS, embora não fosse a que tivesse mais nudes, havia outra com 3, se não estou a enganar, ou com 4, mas eu abri logo com 2 e depois pouco tempo mais tarde abri com 3, com mais uma. uma das linhas depois era para vós, para a família, só ficava ligada à noite, mas também a maior parte das pessoas só ligavam à noite. E depois eu comecei a ter necessidade de ir buscar o software, porque as pessoas, embora fossem à BBS e colocassem coisas lá, mas acabava que não tinham muito incentivo a ir lá, porque não tinham muita coisa para sacar, e estar nos top uploaders, que são as pessoas que já enviaram mais coisas para a BBS, o software, eu também não dava muito prestígio, porque eu não era muito, eu não era muito famosa. A Low Spark é que era muito famosa, os top uploaders orgulhavam-se de estar na lista, e tentavam chegar a primeiro lugar, ou estar entre os 10 primeiros, tentavam estar sempre à frente dos seus principais rivais. E depois houve uma altura, que foi, se não estou enganado, em 90 e dois, que houve, porque os, quem, os principais traders, portanto as pessoas que colocavam na Low Sparkers o software em Portugal, eram traders no mundo inteiro, na Europa e nos Estados Unidos principalmente. Portanto, também estavam em top uploaders em muitas BBSs, a nível mundial, e eles para ligarem para lá, eles não podiam ligar com ligação direta, tinham que utilizar sistemas que se chama Freaking. E de repente a minha BBS ficou, que já tinha algum movimento, mas pronto, não era, estava longe de ser a melhor, era capaz de ser a melhor, era capaz de ser a quinta melhor, mas nivelado por baixo, para não haver muito mais, não é? Assim, de Wares, ou seja, de software pirata. Havia muitas outras em Portugal, mas era de software, de hardware, de hardware, de hardware, de freeware, de domínio público. Depois tinham Fidonet, e tinham também demos, e aplicativos, portanto, no fundo era aplicativos legais, e jogos também legais, de domínio público. Mas isso não era a Cine do Wares. A Cine do Wares era as BBSs que tinham os jogos e os aplicativos que eram piratas. De um momento para o outro, eu transformei-me, portanto, o meu grupo era o West of Europe, a World Headquarters, que era assim que chamávamos, que era o quartel general mundial do meu grupo, que era a West of Europe, ficou a melhor BBS portuguesa, a maior. Havia só mais uma ou duas, mas comparando, mesmo assim, a minha, embora não fosse muito melhor, era já a melhor do país, mas não tinha grande qualidade. No início da minha BBS, quando eu abri, eu tinha uma, tinha Black Box. Black Box era um sistema eletrónico que permitia, em centrais digitais analógicas, que em Lisboa, em 1990, a mais de metade da cidade de Lisboa ainda era analógica, estávamos na parte final. E eu ainda cheguei a ter Black Box, tanto para o telefone de voz, portanto, quando eu abri, tinha, era dois nodes, portanto, havia um que era 24 horas e havia outro, que era só em horários noturnos, portanto, era o telefone da família, pediam um telefonado para nós e nós atendíamos a família. E então, a Black Box também servia para chamadas interurbanas, portanto, se alguém da família ligasse, não pagava, porque era caro mesmo para ligar de uma cidade para a outra. E então, também era bom por isso. E também para a BBS. Então, comecei também a ter alguns utilizadores ou usuários estrangeiros da BBS. Eu vivi pouco esse tempo do Black Box, porque depois a central do Lumiar, que era onde eu vivia, dentro de Lisboa, também se transformou em digital, ou semi-digital. E por isso tinha os tais tons, o pip, pip, pip. Antes era analógico, era assim com as bolinhas e nós o marcávamos. Embora pudéssemos também utilizar um telefone com a central semi-digital, que ainda não era completamente digital, como agora, com os telefones antigos. Mas, pronto, nós preferimos os novos, que era muito mais rápido, que são semelhantes aos telefones atuais, um pouco mais ou menos. Pronto, eu ao início, a minha BBS era, eu utilizava a PC Express, que era, havia o Amiga, eu não sei se era a Amiga Express ou a Amiga Express. Eu, como inicialmente, em 1990, 91, como a Amiga era o principal, estava à frente do PC, portanto havia o software para a Amiga do BBS. Mas, como eu não queria investir em Amiga, eu queria investir em PC, por aconselhamento, não é? Eu, nesta altura do campeonato, eu considero que foi uma boa escolha, ter entrado com o PC em vez de ter entrado com a Amiga. Mas, o PC Express era a versão para PC do Amiga Express, que era o mais famoso dos Amigas. Então, o pessoal, que era a maior parte que usava o modem com o computador Amiga, sabia usar o PC Express, porque era igual ao Amiga Express. E foi por isso que eu, que eu escolhi o PC Express. Depois, depois do bust, da, que acho que foi em 92, ou assim, ou ao final de 91, não me lembro. Eu comecei, e também por ter software de aplicativos, que já podia haver algum problema em Portugal, eu pensei assim, eu vou abrir uma BBS em que pareça que não é uma BBS da elite, que não é a World Headquarters da West of Europe, que era o meu grupo inicial. Então, eu abri com a PC Board. A PC Board já era diferente da PC Express, mas também não era muito diferente. Os usuários de Amiga, e também nessa altura o Amiga começou a descer, o PC começou a subir. Os preços, os preços dos computadores do PC baixaram, as placas gráficas já eram melhorzinhas, já tinham um bocadinho de bom som. Se calhar ainda era pior do que o Amiga, mas começou a ter mais sucesso o PC. E então, já não me importava assim tanto com o Amiga. Eu próprio também já vendia mais jogos por correio em Amiga, por PC, e também já fazia mais subscrições para pessoas do PC. E foi assim até ao fim, até 93, 94, quando eu terminei. Portanto, eu abri a PC Board em que eu tinha a secção do PC, a secção do Amiga, e depois já tinha a secção de acesso público para as pessoas do domínio público, das DEMs, do Shareware, do Freeware. Portanto, mas eu ainda colocava lá coisas que o mercado em Portugal, mesmo esse canal, esse... já não me lembro como é que se chamava, portanto, vou chamar canal. Esse canal virado para o domínio público, do Shareware, do Freeware, mesmo assim, era dos melhores de Portugal, a nível de arquivos e fecheiros. As outras tinha a Fibonet, que era um chamativo. Eu próprio usava a Fibonet noutras DBS portuguesas, mas, a mim, a nível de arquivos, tinha coisas melhores que as outras. Ou seja, como eu ia, como eu fazia o trading nas BBSs internacionais e como havia pessoas a colocar na minha BBS também, porque nessa altura já era a melhor de Portugal, que são os que pagam, ou seja, não colocam lá nada, não ajudam com nada, pagam e tiram. A minha BBS chegou a ter esse serviço, que eu chamo agora de um serviço de subscrição, que paga e pode tirar o que quiser. Sempre que saia uma demonstração dos principais grupos suecos, toda a gente parava para ver. Portanto, isso é domínio público também. Portanto, eu colocava lá essas coisas e colocava muito Shareware e muito Software, porque também estavam nas BBSs do Warras internacionais. Até na Zooled Cotters, os melhores Sharewares, os melhores Freewares e as melhores Demos e o melhor domínio público eram distribuídos pelas BBSs do Warras. Então, eu colocava nessa secção e também aparecia na lista das BBSs portuguesas, ditas, que não eram do Warras, as normais. Também aparecia. A minha, a de Realtec na BBSs, também aparecia. Se fizerem uma pesquisa aí no Google, verão de certeza a minha BBSs também nesse meio. E havia muita gente a gostar de ir lá. E havia muita gente a gostar de ir a essa minha secção, que ficou famosa. Havia muita gente que a via aqui e lá e nem sabia que tinha outra secção. É claro que havia pessoas que não gostavam também do Warras, eram contra isso, mas iam à minha BBSs por causa dessa secção. E, entretanto, eu tornei-me trader ou courier da Razer no 911 e eu cheguei a pagar para terem a ter que correr-se meus colegas a enviar para mim também. E a minha BBSs também apareceu na lista dos não afiliados do Razer no 911, a dizer, Portugal, etc. Portanto, e essas pessoas que eram alemães, esses traders que enviavam coisas para mim durante a noite. Esses alemães, o Celat e o Sledge, costumavam enviar-me coisas para a minha BBSs durante o período noturno. E eles sempre colocavam a descrição do software que estavam a enviar, eles colocavam lá, High Speed Global Mass Trading. Ou seja, o trading de trocas de software em alta velocidade global em todo o mundo. E eu olhei para aquele High Speed Global Mass Trading, comecei a ver H-S-G-M-T, a sigla parecia-me boa, o nome parecia-me bom, High Speed Global Mass Trading. Então eu falei com eles, eu às vezes falava com eles, quando os apanhava, porque eles iam dormir, põe-o a enviar e depois iam dormir. Se por acaso houvesse uma falha, que havia muitas falhas, por exemplo, a linha podia ir abaixo, ou outra coisa qualquer. Pronto, ele já estava a dormir, já não enviava, ficava só para o dia seguinte, porque depois ia trabalhar. E então, o que é que eu queria dizer? Eu falei com eles, olha, então, esse é o vosso grupo, High Speed Global Mass Trading? Eles, não, não é um grupo, nós somos os corrieres da Reserva 911, mas é o nosso grupo, nós não temos, High Speed Global Mass Trading não é um grupo, é o que nós fazemos. e eu disse assim, ah, mas eu estou a pensar em criar um grupo com esse nome. Portanto, eu tinha a West of Europe, mas a West of Europe era mais para vender por correio, mas assim, da questão da Cine, do Ores, da Elite, a West of Europe não era propriamente bem vista, portanto, e nem eu o considerava a West of Europe, por já um bom nome, o WOE, foi antes, mais para o 88, naquela altura já estávamos em 91 ou 92, e eu perguntei, então, vamos formar um grupo, o High Speed Global Mass Trading? E ele, ah, não, eu não quero, isso é o que nós fazemos. Ah, mas eu vou criar um grupo com esse nome. e eles, ah, mas isso não faz sentido, porque High Speed Global Mass Trading é uma espécie de lifestyle, nós enviamos, é trading global em alta velocidade. Para eles não fazia sentido criar um grupo. Bem, então criei um grupo, eu convidei-os, eles não quiseram, portanto, roubei o nome a eles. Mas para eles, eles não consideram que eu tenha roubado, por isso, não fiz mal nenhum. Então, o, eu criei o grupo, então ficou o High Speed Global Mass Trading Headquarters, eu comecei a colocar os NFOs e os FileID.diz, High Speed Global Mass Trading, e, e pronto, era, era o, o que o Headquarters era a minha, a Real Tecno BBS, e, e ao início isso também era só a minha BBS. Essas coisas, o grupo estava a ganhar pernas. A Real Tecno BBS, era o World Headquarters, mas era por afinidade, porque o grupo já tinha outras BBSs, portanto, havia a BBS principal, que só não era a principal, só porque eu, se calhar não, não me queriam que eu ficasse chateado, ou algo assim. E depois também tivemos um representante do Amiga, que foi o que me valeu nesses últimos tempos, a verdade seja dita, que eu, que eu acho que eu, portanto, ele tinha a Amiga, e eu disse-lhe onde é que eu podia ir pescar os jogos, para tirar, e depois, e depois eu dizia assim, olha, eu vou aí a tua casa, e tu, e tu que pias-me os jogos, e depois aproveitava os jogos, punha na minha BBS, e, e vendia, os jogos da Amiga. Eu fui ao que me safou nos últimos tempos, lembrei-me agora. quando eu fiz a Amiga, eu fui ao que eu me falo, e eu fui. E aí,